É isso mesmo? Agora vamos contar uma história Era uma vez um camboá Que foi desprezado pelo dono dele Mas ele tinha um amigo dele que também era camboá Porque os animais também se gostam E tinha um patrão dele que era diferente Depois os dois patrões dos cães basaram Patrões como quem diz, os donos dos cães basaram E os cães ficaram no terreno E agora vamos fazer o quê? Você sabe onde eles depois ficaram? Com o decorrer do tempo Sabem a história ou não sabem? O refrão como é? Ah não, não, não estou cantando Eu quero lá atrás também, lá atrás também Está escrito aqui Mais alto para eu ouvir A CIDADE NO BRASIL 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 Quero ver as vossas mãos, as vossas mãos, aquelas palmas, aquelas palminhas É isso mesmo, o povo abandonando Obrigado, obrigado, obrigado 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 Obrigado